Sra. Presidente, Sra. Deputada Luís Fazenda, queria saudar a sua intervenção e ainda assim gostaria de lhe colocar algumas questões. Porque, de facto, aquilo a que temos vindo a assistir nos últimos dias é a um confronto aberto entre um Governo que permanece em funções e o funcionamento normal de um regime democrático, o funcionamento normal das instituições democráticas. Nós assistimos hoje a uma situação que já é do reino do absurdo. Faz amanhã uma semana que o Ministro Miguel Relvas anunciou a sua admissão. E eu não posso dizer ainda o ex-Ministro Miguel Relvas porque, tanto quanto se sabe, e não se sabe nada em contrário, ele permanece em funções. Há um grupo de música pelar portuguesa, que são os Gaiteiros de Lisboa, que tem uma canção muito engraçada, que tem como referão, fez sábado quinta-feira. Bom, e este referão aplica-se, é uma letra absurda, mas aplica-se a esta realidade. É que fez sábado quinta-feira que o Ministro Miguel Relvas anunciou a sua admissão e ele continua em funções. Mas, relativamente à reação, à forma como o Governo reagiu à decisão do Tribunal Constitucional, nós assistimos a um discurso revanchista do Primeiro-Ministro sobre a decisão do Tribunal Constitucional, ameaçadora, ameaçando os portugueses com consequências terríveis que decorreriam, não da política do Governo, não do Morando da Troika, mas precisamente da ação do Tribunal Constitucional de ter defendido a Constituição, coisa como que o Primeiro-Ministro, pelos vistos, não se conforma, depois disso foi a Belém, também nessa insólita visita. E perguntamos, bom, mas o que é que o Primeiro-Ministro foi fazer a Belém, desde logo com aquela insólita delegação. Eu até lhe pergunto, Sr. Deputado, se não deu por falta de ninguém, se não deu por falta de nenhum partido da coligação naquela visita ao Palácio de Belém, bom, e ficamos a perceber que o que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças foram fazer a Belém foi cobrar apoio presidencial para que este Governo se mantenha em funções. Bom, e agora temos para cúmulo este despacho do Ministro das Finanças, que é mais um passo no revanchismo do Governo, relativamente à Constituição, relativamente ao Tribunal Constitucional e, eu diria, relativamente à democracia, que é o Ministro das Finanças, a rogar-se o direito de estabelecer contra o país e até contra os seus colegas do Governo uma verdadeira ditadura das finanças dentro do próprio Governo e que inviabiliza o funcionamento do Estado, o funcionamento das instituições e que é suscetível de criar uma situação de absoluto caos na sociedade portuguesa. Gostaria de ouvir, Sr. Deputado, a sua opinião sobre estas questões. Muito bem.